O que esse menino veio fazer aqui? Será que ele tem uma história bem legal para contar para vocês? É, eu vou tentar. E no final, vocês me dizem se vocês gostaram, ok? Provavelmente você já foi perguntado do que você queria ser quando crescer. Para mim, é diferente. Mas tem um probleminha aí. Eu não sou criança. Estou tendo 9 anos e acabei de fazer agora em março. E agora? Pois é. É por isso que não importa idade. O importante é a vontade de realizar os seus sonhos. Passa, passa. Eu vim aqui contar um pouco da minha história. Que tem cheiro de sonhos, brincadeiras, aprendizado, criatividade. E eu, hoje, aprendi brincando. Então, vamos nos divertir um pouquinho? Prometo que nós vamos nos divertir, ok? Um belo dia, eu assisti um filme chamado O Mundo da Lua. E eu tive a ideia de fazer um filme. Então, eu falei assim para a minha mãe. Mãe, eu quero fazer um filme. Igual hoje. Seu bem espaço. Mas aí, ela respondeu que, antes de eu fazer um filme, eu tinha que fazer uma história. E depois, hoje, eu fui correndo para a minha mesa e pensando no que eu podia escrever. E essa história é a história de três amigos, chamados Mike, Maria e Toneno. E constroem um foguete de material reciclado que viajam pelo espaço. Viajam pelo espaço. Quando eu acabei esse livro, eu tinha alguns amiguinhos. nos Estados Unidos, que eu não podia entregar um livro em português para eles, porque eles sabiam falar inglês, só. Aí, eu tive a ideia de reescrever tudo para o inglês. Demorou seis meses no total. Três meses em português, três para o inglês. O nome do livro é No Mundo de Outros Planetas. No Mundo de Outros Planetas. No Mundo de Outros Planetas. Onde eu fui nomeado como o mais novo escritor bilíngue de São Paulo. E depois, o mais novo do mundo. Depois disso, eu vi que a NASA estava fazendo um concurso que nenhum brasileiro tinha participado. E fazia mais do que 20 anos que eu desisti de participar. Mas, eu não podia simplesmente entregar o meu livro. Porque o meu livro tinha que ter uma estação espacial. E eu não queria fazer o segundo livro. E agora? E eu tive... Por isso que eu tive a ideia de fazer um videogame sobre isso. Porque eu estava em uma escola de programação. Então, eu fiz videogame e eu mandei para a NASA para participar do concurso. Esse é o primeiro brasileiro a participar. Então, quando saiu o resultado, nós fomos ver. E entre mais do que 6 mil estudantes de até 18 anos do mundo todo, o meu projeto foi escolhido como vencedor na categoria mérito literário. Olha só que legal. E depois, eu fui viajar para St. Louis. Onde fui lá que eu recebi o prêmio. E recebi um outro, como o mais novo, a receber um prêmio da NASA. A partir daí, tudo mudou. Pois não é todo dia que uma criança de 6 anos, que já escreveu um livro, que já fez um videogame, que já ganhou um prêmio mundial da NASA, aparece por aí. Algumas vezes, comecei, então, a visitar escolas públicas, falando sobre o meu livro, e sobre a importância da educação. Todos nós precisamos de um exemplo, não é? Por exemplo, eu sou incentivado pelo Albert Einstein, que ele tentou fazer uma máquina do tempo e não conseguiu. E eu vou tentar acabar essa máquina do tempo. E vocês? Quais são os seus modelos? Quais são os seus incentivos? Algumas vezes, eu precisava faltar na escola para fazer algumas palestras fora do Brasil. E eu achava muito legal. Só que não, brincadeira. Eu adorava ir para a escola. E eu acho que foi por isso que o pessoal da revista Isto É, me chamou para ser o Brasileiro do Ano, em 2017, na educação. E logo depois, eu fui nomeado como embaixador do NASA Science Days Brasil. Isso é no STEM, que é Science, Technology, Engineering, Arts and Math. E depois de tudo isso, eu pedi uma coisa muito importante. Eu aprendi que o que gosta, um dia, o reconhecimento chega. Quando eu fui para o Centro, Luiz, eu assisti algumas palestras. E me deu uma outra grande ideia. E essa ideia foi de fazer um segundo livro. que são os meus ex-amigos, chamados Mike, Marie e Toreno. Mas, em vez de eles construírem um foguinho de material reciclado, eles constroem uma estação espacial. E sabia que a NASA, que era que em 2030, pelo menos 500 pessoas moram em um espaço? Imagina isso. E eu quero ser um deles. Eu sou pronto. Mas, eu também estou te esperando lá, tá bom? Hum, hum. 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 Ah, o nome do segundo livro é Morando no Espaço. Living Space. Hum. E nesse segundo livro, eu fiz algumas dicas de respeito. Por exemplo. Por exemplo. Estude bastante. Ensine o que você sabe. Trabalhe na equipe. Respeite seus pais. Eles são seus melhores amigos. Usem mais produtos feitos de material reciclado. Planteais para ter mais oxigênio. Não jogue lixo no mar, nem na rua. Não gaste água sem necessidade. E depois de todas as dicas, a ONU me chamou para ser apoiador da Agenda ONU 2030. Junto com a Secretária-Geral para a Juventude da ONU 2030. Eu não sei o nome dela, que é bem difícil, mas eu sei que ela é da Sri Lanka, tá bom? E sabe por que eu não fui nomeado embaixador? Porque eu não tinha 18 anos. Viu? As crianças não estão tendo muita oportunidade para fazer as coisas. Então, durante o meu período de escola, eu aprendi quatro pilares muito importantes que eu queria compartilhar para vocês. O primeiro deles é o empreendedorismo. Eu adoro vender os meus livros. E uma coisa muito importante, que imagina que eu vendi meu livro para uma pessoa. E essa pessoa se inspirou em escrever o próprio livro dela. E ela publicar. Ela tem business, negócios. Também money, dinheiro. Imagina só. Ela vender o próprio livro dela. Mas eu também quero ver vocês comprem o meu livro, tá bom? Compre ele, tá? Que eu também gosto. O segundo pilar é a sustentabilidade. Sustainability. Eu não prometo salvar o mundo. Eu acho que ninguém faria isso. Igual o Iron Man acabou de morrer, tendo a salvar o mundo no ultimato. Opa, spoiler, spoiler, spoiler. Mas eu acho que cada um de nós pode fazer um pouquinho melhor. Na minha escola, eu estava fazendo um projeto de despoluição dos rios. Por exemplo, nosso Rio de Janeiro está muito sujo. Isso parece ser uma solução para isso. E lembre-se que eu ganhei para o Mundial, na NASA, acabei ganhando outro, que é da NASA, que é da NASA, European Space Agency, que é a NASA da Europa. E lembre-se que eu ganhei por causa que eu tinha feito uma coisa muito importante, que também, que é tipo uma despoluição do espaço. Se maçura lixo. É o seguinte. Existem mais do que 30 mil peças de lixo espacial orbitando o planeta Terra. E te pode bater em satélite, um foguete, ou até na estação espacial que vai lançar em 2030. Imagina só. Seria muito triste. Então, eu queria o sugar lixo. Que são quatro foguetes segurando uma rede que tem cola. E esse lixo vai cair nessa rede. Vai ficar preso. E depois, outra máquina, que vão ter quatro canos, vai sugar esse lixo para dentro de uma sacola. E depois, pronto. Levou para a estação espacial. Acabou. Pronto. Vou chegar no buraco negro, vou chegar na atmosfera. Eu vou reciclar os materiais nobres, que são muito caros. E também, isso pode servir para muita coisa. Por exemplo, fazer uma outra estação espacial. O terceiro pilar é a colaboração. Colaboração. Gente, eu só tenho nove anos. Você acha que eu faria tudo isso sozinho? Claro que não. Eu tive ajuda dos meus amigos, dos meus pais, dos meus professores da minha escola. Por isso, que tem que ter o teamwork, trabalho e equipe, que até é uma das minhas chicas de respeito. E também, que se eu não tivesse isso, poderia ser que eu não estaria aqui falando com vocês. Imagina só. O último pilar, mas não mais importante, the last but not least, é a fluência digital. The digital fluency. Isso é muito forte para mim. Já não é assim conectado com isso. Toda hora, eu abro o meu tablet, meu celular, meu mini-iPad e pesquiso coisas no YouTube. Eu até jogo os meus joguinhos no videogame. E lembre-se daquela estação espacial que eu disse que ia ser lançada em 2030. Meu Deus. Eu falo assim. Meu Deus, João Paulo. Que demorado, né? Por isso que a NASA já fez para o ano que vem, ano que vem, Qualquer turista vá para o espaço, custa dinheiro, claro, mas vale muito a pena. E é só o ano que vem, são mais trezentos e poucos dias. Vocês devem estar olhando para mim e falar que eu, as crianças, sou o futuro. Mas não, isso não é verdade. Não sou só eu, não sou só as crianças que são o futuro. Mas vocês, meus amigos, meus avós, todo mundo é o futuro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o futuro começa agora! Obrigado a todos, a tudo bom, a tudo mais a mim. E nos vemos no espaço! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.